Kamen Rider, o mundo mais feliz. Kamen Rider, é o que ele sempre quis. Kamen Rider, Black Rx. Mais uma manga quinta pra vocês, meus amigos. Hoje trazendo um mangá talvez até desconfortável de se ler. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo da sua manga quinta. Aquela indicação pra te tirar da zona de conforto, aquele mangá que está lá no subsolo, lá no underground. Vamos trazer ele para a luz do sol, para a superfície, pra você conhecer essa obra. Fala verdade, você curtiu eu cantando no começo do vídeo, né? Se você quiser um canalzinho bem legal sobre adaptações de músicas de anime e Tokusatsu, também recomendo o canal do Ricardo Cruz. É bem legal, ele faz várias adaptações, inclusive canta em japonês. Vou deixar o link aí na descrição pra você dar um passeio lá. Mas se você for lá conhecer também, deixa lá no comentário. Vim pelo arroba canal Manga AQ, de ajuda a divulgar o canal. Então, estão prontos pra serem tirados da zona de conforto. E hoje eu vou mesmo tirar da sua zona de conforto com um mangá bizarro e até mesmo nauseante. Se você assistiu o filme Aniquilação, aquele com Natalie Portman da Netflix. A adaptação baseada no livro de Jeff Vanderbilt deve se lembrar de uma das cenas mais tenebrosas e desconfortáveis dos últimos tempos que apareceu nesse filme. A cena em questão é essa daqui. Pois bem, meus amigos, o mangá bizarro que eles tragam hoje se chama Jim Man, escrito e desenhado por Takahiro Katou, lançado em 2016 com 7 capítulos atualmente. Quem me recomendou esse mangá foi o Ítalo Martins. Pede um autógrafo pra ele. Então, se a cena do urso mutante te deixou desconfortável, esse mangá vai ser aumentado muitas vezes esse desconforto. Se em Terraformers temos baratas que tratam os humanos assim como eles tratavam as baratas, ou seja, os humanos pisam sem dó nem piedade, as baratas fazem isso em Terraformers. Jim Man faz essa inversão de papéis, mas dessa vez com animais. E a história é a seguinte, depois de alguns anos um jovem chamado Jingu Masato volta pra sua casa e devido a sua natureza ele ama os animais do fundo do seu coração. Por causa desse amor platônico pelos animais ele adorava visitar o zoológico desde que era pequeno, desde que era uma criança. E foi assim que ele desenvolveu uma relação muito próxima com Hanayô que é um elefante. E um dia após uma visita no zoológico para visitar o seu amigo Hanayô, ele descobre gradualmente alguns incidentes estranhos acontecendo dentro do zoológico. O zoológico secretamente estava conduzindo experimento com os animais e os animais estavam se transformando em algo totalmente anormal. Os animais começam a desenvolver a capacidade de falar algumas palavras, capacidade de inteligência, mas o pior de tudo é o rosto humano que começa a nascer nesses animais. Vou falar pra vocês que realmente esse é um dos mangás mais desconcertantes que eu li nos últimos tempos. Jim Man tem essa proposta interessante de usar os lindos e exóticos animais de um zoológico pra fazer os leitores nunca mais quererem alimentar um coelhinho na sua vida. Aliás, se você é vegano vai gostar bastante desse mangá. A arte do mangá é bem interessante, detalhada com um sobreamento bem trabalhado, principalmente nas cenas de terror. Os animais conseguiram se tornar especialmente aterrorizantes com uma vontade de matar tão grande que o leitor pode sentir ela saindo das páginas para nos perseguir. E os rostos, meus amigos, aqueles fucking rostos, simplesmente aterrorizante. Faz nossa mente correr solta imaginando os diversos tipos de motivos por trás de tudo isso. É aquele tipo de arte que você vai no banheiro à noite, ali vai tomar um copo de água de madrugada e vai vir na sua cabeça aqueles rostos. Eu tenho certeza que à noite quando você levantar você vai lembrar desses rostos. São bem perturbadores. Vou deixar o link aí na descrição, só tem 7 volumes que eu achei pelo menos traduzidos. Não consegui achar muitas informações desse mangá, foi por indicação, nunca tinha ouvido falar. E eu li rapidinho os 7 volumes, ainda está em lançamento e está saindo periodicamente. Então vale a pena você dar um confere. Jim May acaba sendo um pouco desconcertante e desconfortável porque você vê animais tão belos se transformando em coisas bem grotescas. E aquilo perturba você olhar para aqueles rostos, você vê no que os animais se transformaram. E no que eles estão se transformando mais ainda e esse mistério que permeia, o que era esse zoológico, o porquê estavam fazendo esses experimentos com animais. Então tudo isso começa a te dar nós na cabeça, você fica curioso, só que muito sangue vai aparecer. Tem uma cena bem chocante, uma cena bem chocante de um senhor que acaba salvando nossos protagonistas. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas quando você ler você vai ver, vai entender do que eu estou falando. Se você quer indicar algum mangá ou anime para trazer aqui para a nossa manga quinta, só mandar aí no e-mail, o e-mail que está aparecendo na tela. Tem na descrição também, pode mandar lá que eu vou ficar muito feliz de trazer essa obra do submundo para a superfície e apresentar para novos leitores, novos telespectadores aqui do canal. Então é isso, se você curtiu essa indicação, curtiu o vídeo, manda aquele like, compartilha com os amigos, chamem eles para o canal. E muito obrigado por assistirem mais uma vez, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!